Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, uma série nova chamada Minecraft Vila, galera, uma série bem legal. Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se você me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando três vídeos por dia, meio-dia, quatro horas da tarde e oito horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos. E, rapaziada, como funciona essa série chamada Minecraft Vila? Galera, estamos aqui no mundo aberto, beleza, com a addon de Naruto Breath Rock, uma addon bem bonita, uma addon bem legal. E a gente vai fazer o quê? Só um survival? Sim, galera, é um survival, a gente vai jogar um survival com essa addon bem legal. Tem uma rapaziadinha aqui no quinto servidor, beleza? Tem uns participantes bem legais, o Inê, talvez o Arthur 101, o Krins, o Rony. Então, mano, tem uma galera bem insana pra gente estar jogando aqui, Vila. E, galera, beleza, aqui é a addon Naruto Breath Rock, eu já fiz uma série de Boruto com ela, bem legal, e vamos estar escolhendo aqui as coisas. Galera, essa aqui vai ser diferente, eu não quero pegar o clã Tihra, vocês estão vendo que eu tô aqui com o Tihra nas minhas costas. Mas, galera, hoje, mano, eu vou mudar, tá ligado? Eu gosto de mudar, então hoje eu vou de Ryuga, rapaziada. Bom, eu sou um Ryuga hoje, e agora é a hora de escolher o cabelo. Ah, eu posso escolher meu elemento, galera. Bom, já que eu posso estar escolhendo meu elemento, eu vou estar escolhendo o elemento vento, rapaziada. Pronto, escolhi o elemento vento, e agora vamos prosseguir, e agora é o cabelo. Rapaziada, eu vou fazer uma coisa muito diferente, tá ligado? Tipo, mano, eu vou pegar um cabelo muito zoado, porque eu tenho que pegar cabelo zoado, e é isso, cara. Mano, acho que eu ainda tentei, o cabelo ainda tentei, beleza? E a cor que eu vou estar pegando é azul, galera, mano. Eu vou ser aquele Ryuga é diferentão, rapaziada, cara, vai ser muito na hora. E pronto, galera. Mano, se liga aqui, que eu vou ver, vamos ver. Só vai, 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 vai. Opa! Galera, olha o meu cabelo, mano. Eu tô muito lindo, galera. Nossa, que eu abandona da aldeia da folha ainda, tá insano. Então tá, né? Tá, beleza. E o que que aqui tem? O modo história, não sei se eu quero desativar a música, não tá pra desativar a música, não. Tá, o modo história não tá pegando, galera, ainda, tá? E a loja também não. Então tá bem safe. Tá, rapaziada, o que que eu tenho que fazer primeiro? É conseguir comida, cara. Porque eu tô sem comida, tá ligado? E eu quero primeiramente tá conseguindo comida, porque isso aqui é um survival normal. Então, tipo, a gente não tem game mode, não tem nada. A gente só vai jogar um survival e tentar fazer uma vila. Então, tipo, o objetivo dessa série é a gente tá fazendo uma vila, a gente se divertir, fazer um survival multiplayer com a galera. Muitas pessoas ficam pedindo, Crazy, faz survival, multiplayer, faz isso, faz aquilo. Então, tô fazendo um survival multiplayer, galera. E se vocês quiserem que eu faça um survival multiplayer com vocês, galera, se inscrevam-se no canal de live, beleza? Eu vou tá fazendo uma live também com esse mesmo objetivo. Vai ser com os inscritos abertos, pra todos os inscritos conseguirem jogar, galera. Então, mano, já moral, galera, já se inscreve lá no canal de live que a gente vai tá fazendo Minecraft Vila. Só que com outra addon de Naruto, tá bom, rapaziada? Então não perca, que tá bem top. Mas antes de tudo, galera, antes de eu tá começando, tem um amigo que tá me esperando, sabe? Eu tenho um amigo meu que tá me esperando. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele, calma aí. Opa, opa, Crinzo? Opa, opa, Crinzo, tô bom? Opa, meu mano, o que é de você, velho? Eu tô aqui na vila tentando matar um Gara, velho. Gara? Hum, Gara é forte, viu? É, que eu preciso dele pra fazer uma coisa. Sabe o que eu recomendo? Ah, eu sei. Cara, sabe o que eu recomendo você matar? O filho do Gara, porque ele é muito fraco e ele te dá 100 de XP. Ah, o filho do Gara... Então, eu tava querendo derrotar o filho do Gara porque eu quero pegar o areia de ferro. Ah, nossa, o areia de ferro é mais forte do que a areia normal, sabia? Aham. Cara, deixa eu ver qual é o modo que eu queria fazer, bicho. Isso aqui não, isso aqui é de roupa. Sabe qual é o melhor, assim, pra início mesmo? Porque, tipo, eu conheço muito essa areia, tipo, eu conheço demais. Eu conheço um também, sabe? Não joguei, participei de um... É, aí é da hora. Eu só não sei jogar de último. Então, eu recomendo você tá fazendo, sabe o que, pra cinco meses? Porque você tá, tipo, muito à frente, tá ligado? É você fazer asas de papel da Konan. Ela tem a mesma força do que uma Genki ou Sharingan. Ela tá na minha frente aqui. Então, é muito bom você fazer asas de papel da Konan. Se a Konan é fraca... Mano, ela é fortinha, cara. Não vou falar que ela é fraca, porque senão... Mas o pai tá cumbando ela, porque o pai... Ah, isso aí, meu mano. Cara, eu tô fazendo comida, porque, tipo, eu tô sem, eu tô... Na sério, eu tô passando fome, cara, eu sou o Nagato. Nossa, mano, mas ele bate de muito longe. Como isso é possível? E aí, que eu te dou um espãozinho, mano. Calma aí, calma aí, que eu já tô indo aí, então. Eu descobri uma taquilica muito boa. Eu bato e saio correndo. Cara, e... Você é o Tihra, né, mano? Uhum. Ah, então o seu elemento é fogo. O Tihra bom ou o Tihra vivo. Ah, concordo, hein, cara. Pô, o Tihra é o meu clã favorito, velho. Você vai botar o Tihra também? Não, eu tô de Ryuga, cara. Porque eu já joguei muito de UTIHRA, tá ligado? Então, a galera do meu canal já cansou de ver eu escolhendo essa ala aqui jogando de UTIHRA. Então, eu já falei, vou ser Ryuga, cara. Então, eu sou Ryuga. Derrotei. Boa. É a minha primeira vez jogando de UTIHRA. Cara, essa é a minha primeira vez jogando de Ryuga. Nice. E agora, qual é o quanto de XP mesmo pra jogar o Sharingan? Cara, eu acho que é 800, se eu não me engano. Ah, eu tô só com 160. Uhum, mas eu acho que é 800. Tu tem papel aí, mano? Não. É isso que eu preciso. Não, não tenho papel. Cara, eu vou ver se eu já mato também alguns bichinhos fracos, tá ligado? Tipo, principalmente o segurante, que vai ser bem safe, cara. Aí eu vou tá chichando. Nossa, demais, demais. Mas eu tô aqui numa vilinha, que eu não sei se essa vila tem dono, mas eu posso ficar aqui abrigado por um tempo, mano. Ah, fica aí, cara. Tudo nosso, cara. Ah, então, eu acho que eu entrei numa vila até um pouco duvidosa. Qual a coordenada daí? Casa do Enemafu. É 5,96, 64, 177. Calma aí, 5,96, que é 596. É, 596, 64, 177. Tá, tô chegando, então. Ah, tá tão longe, não. Eu não sabia, agora que eu vi a plaquinha. Nossa, cara, vamos deixar um presente pro Enemafu, velho. Não, vou deixar uma TNT na casa do Enemafu. Então, isso que eu ia pensar. Nossa, Cris, eu tenho uma ideia, mano. Hum. Mano, e se a gente for, tipo, os vilões, tá ligado, dessa série? Meio que é a Katsu aqui. Pode ser, pode ser. Mano, acho que seria massa, hein, cara? Não, não, não. Mas eu vou pensar direito. Eu vou pensar direito ainda. Eu não tenho... A gente não tem nenhuma vila criada, velho. Não, sim, sim, sim. Mas a gente já se prepara, tá ligado? A gente não tem nem lugar pra morar. A gente é sem teto, meu caro. Cara, eu já falei, eu sou um Nagato, velho. Ai, o bom é que aqui tem cenoura, mano. Então, eu não vou passar fome, cara. Nossa, que nice, velho. Porque eu não consigo achar papel. Se você achar cana de açúcar... Eu te dou. Aí seria muito louco. Pode crer. Eu também tô em busca, porque eu quero fazer moda cona. Porque, tipo, o Tihra, ele é melhor de início porque se liberou o Sharingan rápido. E agora o Ryuga vai liberar o Byakugan, demora mais um pouco. E acho que depois ele tem Sengan, tá ligado? Mas tem Sengan é forte aqui. Eu tô derrotando um bicho aqui que eu vou precisar muito derrotar ele. Cara, eu vou até fazer tudo aqui pros bichos... Ah, o Minato. É, tô derrotando ele aqui agora. Porque o Minato tá ligado aqui que dá pra fazer, né? Sim, sim, dá pra você, sei lá, Kurama. Então, e tem uma Kurama do meu lado. Nossa. Mas você sabia que tem que matar a primeira Kurama e depois o Minato, né? É, eu já matei o Minato. Ai, você tinha que matar a primeira Kurama, cara. Peguei a konai dele. Boa, boa. Maneiro, maneiro. Deixa eu ver se eu acho aqui alguns bichos fracos, cara. Pensa por incrível que pareça, eu não tô achando nenhum bicho fraco, velho. Aqui se morreu um repórter de item, eu não participei do primeiro episódio. Eu não sei. Eu também não. Eu cheguei de viagem hoje. Cara, mas posso te recomendar uma coisa? O quê? O melhor... O melhor Magenkyou é do Itachi, mano. Porque ele tem Genjutsu. Aí você consegue cegar qualquer um e depois você faz o combo de cegar e usar o Amaterasu. É verdade, né? É o combo. Tem Tsukuyomi, né? Aham. Então é... Não, sim. É do Itachi. É do Itachi, é do Itachi. É do Itachi, é do Tsukuyomi. Você usa o Tsukuyomi, aí você já usa o Amaterasu, tá ligado? Tipo, é um dos melhores combos dessa Adam. Eu tô derrotando aqui o Itachiado Tensei. Aham. É o melhor combo dessa Adam. Você tá, tipo, primeiro usando Genjutsu, a pessoa fica cega, aí você vai e usa o Amaterasu. Na minha opinião é o melhor combo. É um combo muito bom. Porque o Amaterasu tira muito dano. Derrotei aqui o Itachiado. Nossa, liberei o Elemento Vento, cara. Deixa eu ver o que isso faz. Beleza. Mano, tá fácil aqui pra farmar, velho. Sendo bem sincero. Tá mesmo? Cara, eu acho... Eu acho que eu consegui pegar a Magenkyou. Nossa, o meu Elemento Vento é uma merda, velho. Nossa, mano. Na hora eu tô do nada me atacando. Nossa. Cara, eu vou ver se eu libero o Biakugan hoje, velho. De verdade. Se eu tô liberando o Biakugan, já tá safe. Nossa, mano. Eu acho que eu encontrei um lugar que eu posso tá encontrando... É... Aqueles negócios pra fazer a Konan, sabe? Konan de açúcar. Eu tô na praia. Ai, eu vou morrer. Não, você é doido? Não morre, não. Achei. Achei negócio pra fazer os negócios da Konan. DG. Vem pra vida. Vou fazer pra nós dois. Calma aí. Deixa eu só terminar de matar essa Konan. Que eu vou pegar o XP dela aqui. A Katsu aqui dá muito XP. Aí eu vou ver se eu libero o Biakugan. Nossa, mas às vezes dá uma lagadinha que o bicho para de tomar dano, velho. É, então. Isso que é o foda, velho. Mais safe aqui. Konan já é. F. F Konan. F Konan? Nossa, é muito, Cris. Peguei muito. Eu já faço pra nós dois. Eu tô correndo pro Naruto Cube, velho. Nossa, calma aí que eu te ajudo. Se você dá uma segurada aí. Relaxa, relaxa. Derrubei no buraco. Uf, nice. Não vai me seguir, não. Deixa eu ver. Cara, é com isso daqui que faz. Não. Ai, não. Morri. Quase morri. Meu Deus. Meu Deus, Naruto não para de me seguir, velho. Cris, eu acho que eu vou conseguir fazer pra nós dois, talvez. É um talvez, eu acho. Mano, se tu não conseguir fazer só pra você, mano. Eu tô com um Sharingan aqui, tá ligado? Ah, pode crer. Então eu vou fazer só pra mim, já que eu não tenho nada, tá ligado? É, faz, faz. Vai na tua, tá ligado? Pode crer, pode crer. Vou fazer aqui um pra mim. Não, eu acho que eu consigo sim pra nós dois, mano. Nossa. Eu vejo qual é mais forte. Consigo muito. Não, de começo vai ser esse negócio da Konan, porque ele tem a mesma força do que uma Genkyo. Então é bem safe. A história não tá funcionando aqui, né? Não, ainda não. É porque essa Aron também é nova, né, velho? Acho que ela tá... Essa é a V2 dela, eu acho. Sim, sim, sim. Ninja da areia que parece um Hitachi. O Sasuke, na verdade? E ele tá me spamando. É o Sasuke. Eu não tô com ele agora, que ele é o Sasuke. Que teve erro. Acabei de ver. O motivo de eu não atacar ele. E o pior que eu... Mano, se eu tivesse com minha vida cheia, eu acho que eu solaria ele. É porque eu tô com dois corações por causa do Naruto. Ah, e essa Aron não regenera a vida, tá? Você tem que tirar e equipar o modo de novo. Então, é isso que eu vou fazer. Só que Sasuke sair da minha cola... Tá, eu tô indo aí com você. Calma aí. Rapidão. Eu tô aqui na vila. Ah, você achou? Aham. Eu tô aqui do lado da Kurama. Do lado da Kurama? Calma aí, se eu ver a Kurama, então eu já te dropo aqui o negócio. Eu tô no meio da vila. Se tu achar no meio da vila, tu me acha. Tô aqui, tô aqui na vila. Eu acho que eu achei já. Deixa eu ver. E aí, eu tô vendo teu nome ali, ó. Calma aí que eu tô... Aqui, aqui, aqui. Eu tô agachadão, ó. Soltei. Soltei, soltei. Achei, achei, achei. Ó. Né? Crimson, receba... Nossa, seu cabelo, mano. Tá. Eu tô de companhia, né, mano? A dor é inevitável. Mano, olha pra cá rapidinho. O quê? Você não gostou do meu cabelo, não? Não vou falar nada, não. É só seguir o vídeo. Mano, meu cabelo é mais lindo, velho. Não tem nem como. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cara, eu acho que eu vou fazer uma maior loucura. Eu vou tentar matar o... O Hidan. Ele não é forte, mas ele tem muita vida. É só porque eu falei que ele tem pouca vida. Mas depois eu acho que ele é vídeo já assim. Não. Eu acho que eu miei ele, velho. Não sei. Ah, não, não miei, não miei, não miei, não. Ele tava solando o Sasuke. Não sei se o Sharingan... Deixa eu ver se o Sharingan é melhor. Só o Kurama lá, velho. Eu não vou nem derrota. Nossa, mano. Essa é de papel mais forte que o Sharingan. Quem mentiu? Sim, sim. Não, mas que o Sharingan é um é sim. Eu acho que ela é realmente livre. O Magenkou. Pô, Kona quase matou o Obito. Será que ele consegue solar o Naruto agora? O cara, eu acho que ele consegue sim. É de boa. Meu Deus do céu, Kriza. Nossa, que... O Jesus amado. O que tem Jesus amado, velho? Nossa, matei o Naruto. Mas eu não vou nem tentar derrotar com o Takurama. Se quiser lá. Cadê? Tem o Kurama? Tem, tem. A Kurama eu quero. Já levei aqui o Naruto. Tá aqui, o Kurama. Eu não tô muito afim de derrotar com o Takurama. Ah, o Sharingan na cabeça. Eu consigo ativar. Hum, nice. O papel e o Sharingan. Eu vou ativar agora. Pera. Deixa eu só pegar o 300 de chakra. Socorro, Jesus. Socorro, socorro. Nossa, Kurama. Calma, vem pra cá que eu vou te salvar. Vem pra cá que eu vou te salvar. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Só vem, só vem. Só brota, só brota. Olha lá, olha lá. Kurama lá. Tá conseguindo ver? Calma, 50. Nossa, eu liberei. Krinzo. Em quem é que você liberou? Nossa, o Biakugan, cara. Que louco, mano. Que louco, velho. Nossa, velho. Você tá com a face do Hidan, hein? Tô. Quer usar? Ah, eu quero usar. Tô. Não vou usar ela, não. Eita, pega. Corre. 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 Dá muito dano. Quer ajudar pra matar a Kurama? Acho que nós dois conseguem. Ah, acho que eu consigo. Ah, tu tá safe, então. Pera no pai, mano. O pai tá de Pen. Ah, tô ligado. Pen sola, né, mano? Pen sola. Cara... Ele bate muito de longe, velho. Eu tô... Agora peguei outra foice do Hidan. Porque eu matei outro Hidan aqui. Tá safe. GG, mano. Nossa, Hidan... Cara, mas sabe o que eu acho? Não, não, me ajuda aqui, me ajuda aqui rapidinho, me ajuda aqui rapidinho. A espada de pedra é mais forte do que a foice do Hidan, mano. Sério? Sim, eu tô testando agora. Mano! O quê, o quê? Krinzo, me ajuda, pelo amor de Deus. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Qualquer coisa, você tira seu modo e coloca de novo. É, eu tô tentando fazer isso. Bate nela, pelo amor de Deus. Só que eu tenho que matar, só pra fazer. Bate nela aí. Valeu. Mano, ela matou o village, cara. Nossa, mano. Segura ela aí o máximo possível. Deixa eu recarregar aqui. 800 de chakras, ó. Vai, vai, vai. Tão nos 200. É porque... Eu fiquei parado e ela me bateu muito de longe. E assim, ela tá indo atrás de mim. Calma, mano. Calma, 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 calma. Tá, fugi. Nossa, vai fugir muito. Eu só preciso matar ela e matar o Minato, que eu vou ser o Jinchurik, né? Ah, pode crer. Só isso que eu preciso, velho. Pra terminar esse episódio, eu só vou fazer isso. Só isso que eu quero. Demorou, demorou. Cara, então eu vou deixar ela... Eu vou deixar ela miada, então, aqui pra você. Deixa ela miadinha. Já equipei meu modo. O Biaku ganha bem pouco. Killza. Vai ativar. Tá, ela tá miada. Ah, eu tô pegando, eu tô com 500. Safe. Cara, eu também sabe o que dá pra fazer com a Kurama, né? Você sabia que eu consigo selar ela. Eu selar em você. Eu tô ligado. Se quiser, eu faço isso. Ela tá, tipo... Não, agora eu já peguei mais de papel. Eu não vou nem te baixar, hein? Uhum. Ó a preguiça. Vai, vai, vai. Vou pegar ela aqui agora. Vê agora só. Tô na brava agora. Tô na brava. Já era. Safe. Otária. Será que agora eu tenho que... Eu tenho que ir atrás do Minato. Deixa eu ver. Não, eu tenho que ir atrás do Minato agora. Ah, de novo? Eu derrotei o Minato antes. Não, é porque você tem que derrotar o Minato depois de derrotar a Kurama. Nossa, que bom. Não funciona se você derrotar ele antes. Cara, eu vou tentar derrotar sabe quem? O Kisami, mano. O Kisami dá muito XP, velho. Beleza. Eu devo ir ao Kisami. Nossa, ele deu mais de 200 XP. O Chris, eu vou fazer o seguinte. Eu vou embuchar o do Minato depois. Pode clicar. Espero que ninguém esteja atrás do Minato. Mano, você... E eu vou achar ele agora. Então é isso, cara. Você vai em busca do seu Minato. E eu vou em busca do meu Tencent. Tipo, porque a jornada só está começando, meu mano. E aí